As pesquisas atuais começam a mostrar status dietético frugívoro não especializado. O meio ambiente quer tornar a manga mais barata ainda? Eu fiz o seguinte, eu saí da cidade grande, comprei um terreno mais afastado em Saquarema e é onde meus vizinhos constroem cimento, 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 cimento e uma casa inteira de 2 mil metros de cimento, piscina, churrasqueira, etc. e vão para supermercado comprar comida industrializada ou vegetal com agrotóxico e carne com agrotóxico que a carne é a coisa que tem mais agrotóxico até mesmo que vegetal, que a maior parte das pessoas não sabe e fornecerem isso para a sua família queimada no fogo, industrializada, auxiliar a desigualdade social entre inúmeros outros fatores. Eu plantei 200 frutíferos e hoje em dia tem caqui lá, ontem eu colhi banana, colho limão todo dia, mamão, pinha, amora, a gente colheu até figo no outro dia, figo verde, que nem existe no Brasil. Aí eu te pergunto, será que ser diferente numa sociedade que é completamente doente é errado? Ou será que ser diferente é na verdade benéfico? Se nós que conseguimos estar aqui e temos uma cabeça um pouco mais aberta, não literalmente lutarmos e nós nos posicionarmos, é como eu sempre brinco, eu sempre brinco com a dona Thaís, eu falo, olha, por mais que você queira agradar os outros, se você fornece comida industrializada para alguém que está dentro da sua casa? Quando alguém chega na sua casa e você sabe que ele é um viciado em drogas, você compra maconha, heroína, crack, cocaína e fornece para a pessoa só porque ela está acostumada? Eu não compro comida cozida para as pessoas que chegam lá em casa. Quer comer? Vai comer lá fora, vai para o restaurante. Aqui dentro tem fruta, tem vegetal, tem até um aparelho a vapor com cooktop. Se você quiser jogar um brócolis no vapor, é o máximo. É, acabamos esquecendo de botar o celular para... Cadê meu celular? A gente podia ter botado... Pega ele para mim. Botar o... Uma livezinha, né? Mas... Tá? Legal. Botar aqui rapidinho, provavelmente vai ter uma pergunta ou resposta ou outra. Perguntar, uma delícia, gente. Ainda tem fruta do conto, esqueci de falar. Não importa. Aqui, aqui, lógico. Aqui vai. A gente vai falar porque a gente vai lá visitar. A verdade é verdade. Pode ir lá, combina aí com o Paulo. A gente vai lá visitar. É, a ideia... Live no Instagram. A ideia é realmente a gente, pelo menos, rodar um curso aqui em breve, né? É... Ah, só então finalizar e aí a gente passa. Mas é, finalizando, libertação animal. A gente... Se você ainda tiver um apego drástico... O apego drástico... Qualquer um te criticar, você fala, olha, as civilizações mais longevas do mundo, a nível científico, comem 2%, 3% de proteína animal. Você não pode... Você não tem nem o que discutir. Pode discutir dieta paleolítica, dieta low carb, o que for. Nenhuma delas mostra evidência clínica de saúde e longevidade a longo prazo. Como as Blue Zones mostram, tá? Então, acabou aí. Acabou, tá? Passa mais um slide, por favor. Bom, a gente tem sete livros publicados. Se vocês quiserem auxiliar o trabalho de saúde frugal e até mesmo se educar e salvar suas vidas, que eu, sinceramente, acho que isso é o que há de mais recente na literatura médica científica, é o que há de mais avançado daqui a 50 anos. Essa informação vai estar sendo virada norma, que hoje em dia a gente vê medicina do estilo de vida cada vez mais virando presente na sociedade e nos artigos médicos científicos, mostrando que a forma que a gente viveu durante 8 milhões de anos é a forma de produzir saúde, interagir com o meio ambiente, atividade física, sol, dormir cedo, respeitar o relógio biológico, entre milhões de outros fatores. E, sinceramente, foi o que eu queria ter de informação há 13 anos atrás. Passa lá. O Dieta do Éden, é um livro só sobre crudivorismo. Cardápios, a dieta ideal, dúvidas nutricionais, etc. O Nutrição Vegana, passa lá. Dados Científicos da Importância de uma Alimentação Plan Based, Principais Pesquisas de Proteção e Reversão de Doenças Crônicas. O meu livro sobre jejum, eu esqueci de falar, mas já jejuei para mais de 24 dias à base de água. Tem um documentário lá no canal do meu último jejum de 10 dias à base de água, já chegou a 300 mil visualizações. Está bem bom lá no canal, o pessoal ama o documentário. Eu estou indo fazer um jejum na Costa Rica de 40 dias agora e fazer um documentário desse jejum. Jejuar, literalmente, como os animais fazem, é uma forma de regeneração e limpeza a nível celular. A gente chama isso na ciência, na atualidade, de autofagia. O organismo, literalmente, começa a voltar para trás no tempo, o que é mostrado a nível científico. Nutrição infantil, veganismo para mães, pais e bebês, nutrição infantil, toxinas ambientais, suplementação, melhorar o funcionamento do sistema reprodutor, evitar o desgaste do relacionamento. Sim, até o desgaste do relacionamento tem uma base fisiológica e tem formas de a gente evitar. Receitas do dia a dia, combinação alimentar, dicas de frutos e vegetais, no culinário frugal, receita do paraíso. O doce e delícias, receitas do dia a dia, tipos de crudivorismo, ferramentas essenciais, dicas de frutos e vegetais, análise nutricional de cada receita. Receitas hiperproteicas, usando grãos, leguminosos e oleaginosos germinados. O Vegan Fitness é um livro de receitas pouco diferente do que eu faço, para chegar a um meio termo entre o que as pessoas estão acostumadas e é o que eu faço. O VegFit é um curso culinário online de receitas cozidas no vapor, foi a única vez que eu cozinhei nesses 13 anos. Durante uns três meses eu fazia umas três receitas no vapor e fui desenvolvendo isso para conseguir auxiliar as pessoas a fazerem um hambúrguer vegano, sem farinha, sem óleo, sem nem cozinhar praticamente, só jogando uns 15 minutinhos no vapor e fazendo um hambúrguer de grão de bico e batata doce, hambúrguer de feijão e beterraba e por aí vai. Algumas das receitas do curso, o curso é no Hotmart, então é vitalício, você compra e pode assistir para o resto da vida. Os documentários, tem o documentário de frutivorismo lá no canal, o documentário de jejum, o documentário de alimentação plan-based, a cura pela alimentação plan-based. Meu TED Talks, eu fiz um TED, o maior evento de palestra do mundo, 18 minutos de um resumo do trabalho da minha vida. Temos um e-book gratuito. Todas as mídias sociais te auxiliam a se interar sobre isso, já começa a seguir no Instagram, Facebook, YouTube. Eu rodo o retiro sempre em janeiro e julho, lá no Espaço Saúde Frugal, em Saquarema. As pessoas vão para lá passar cinco dias comigo, de oito da manhã às sete da noite, tendo aula, palestra, receitas, aula prática, aula culinária gourmet. Eu tive já o prazer de ter os dois nossos anfitriões como alunos. Algumas receitas, eu faço até lasanha, cupcake, milkshake, torta, trufa, tudo com alimento fresco, integral, saindo da horta, como sai da horta, minimamente passando por um processador, liquidificador ou desidratador. O espaço lá é bem bonito, com 200 frutíferos, etc. Atendo como nutricionista ao longo do Brasil, onde eu estiver. Posso ir em casa também, ensinar receitas e atender como nutricionista. A gente chama isso de personal diet na nutrição. Faço bufês para festas e eventos, palestras educativas, internato, rodo um retiro para a pessoa, para a família dela, se ela quiser, retiros e por aí vai. Tâmaras e desidratadores. Quem tiver interesse em tâmaras frescas, é só entrar no site naturalsugar.com.br e botar o cupom SAUDEFRUGAL, vocês ganham desconto e vocês compram tâmaras direto de Israel. Que são deliciosos. E desidratadores é o forno do crudívoro também. A gente consegue 7% de desconto no melhor desidratador brasileiro. E desafio, finalmente. Você já comeu comida cozida por 20, 30, 40 anos. Uma semana que você perca de comida cozida e tente comer, pelo menos, muito mais comida crua, baseada em frutos e vegetais. Ou três dias que seja. Se você não gostar no final do experimento, você pode voltar. Comida cozida ainda vai estar lá. As pessoas não vão ter largado fogão, panela. Ainda vão estar cozinhando. O mundo não vai mudar da noite para o dia. Mas, quem sabe, você pode viver um paraíso, como nós vivíamos antigamente, interno, e externar esse paraíso ao mundo. Ao perceber que, você já viu um fumante, ou um alcoólatra, ou um drogado? Como que ele age com a família dele? O alcoólatra chega, bate na esposa, bate em todo mundo, xinga, grita. Ele está ciente disso? Ele não percebe. Ele está alterado a nível bioquímico. Ele está doente. E como que, às vezes, a gente age com nossos entes queridos de forma errada? Será que o ser humano é maléfico? Ou será que é o distanciamento da natureza e essa comida toda que nunca deveria entrar no sistema gastrointestinal humano, mas entra porque a gente queima no fogo e joga sal por cima? Então, fica aí finalizando. Perguntas e respostas. É só botar uns slides das receitas que a gente faz para vocês verem. E aí, vocês podem fazer algumas perguntas. Dúvidas? Nenhuma? Conceito de aratão comum assim? A consciência da galera pesou tanto. É. Eu queria comer uma comida crua, algumas coisas cruas, como a batata. Você falou, você já falou. Pode ser do vapor, pelo menos. É. Dos males, o menor. É nutricionismo. Do jeito que você falou. Então, eu tenho noção. Grato. Feliz de abrir os horizontes. Óbvio que dá para a gente aprender ciência nutricional, mas é muito mais fácil aprender a lógica, né? Por isso que eu apelo, às vezes, mais para a lógica. Mostro os artigos médicos científicos, etc. Mas você entender que todo animal que se parece com um primata come fruta, como a base da sua dieta, é muito mais fácil você olhar no espelho e ver que você parece mais com um chimpanzé do que um cavalo ou um animal carnívoro. É simples, entende? Todo o parâmetro da natureza segue assim, né? Tipo, o animal parece com outro, ele come uma dieta bem similar à outra. Então, assim, a gente pode entender inúmeros fatores nutricionais, mas é, tipo, se larga da natureza e vê o que você consome com a mão. Eduardo, estão perguntando aqui, até quantos graus o alimento pode ser aquecido? A estimativa é 47 graus, mas é, seria mais ou menos a temperatura do sol, né? Pensando que você está no Nordeste. Sim, a gente faz muita coisa, a gente amorna. Assim, eu no meu dia a dia, eu como fruta e vegetal, entende? Eu não faço realmente nada. Mas eu sou um entusiasta em auxiliar as pessoas a fazer essa transição. Então, eu crio formas de vocês fazerem essa transição, só que vocês não se machuquem tanto nessa transição, entende? É, jogando azeite, óleo de coco, agave, xeritolo, todas as coisas industrializadas que as pessoas jogam em cima da comida, chamando de comida natural, entende? Aí eu faço mostrar que, sabe, a gente consegue fazer uma coisa bem gostosa só usando alimento mesmo. Vai fazer um molho? Usa a gordura da azeitona, usa a azeitona ao invés de usar o azeite, entende? E por aí vai. Sim, sim, sim. É, a gente, o que as pessoas não entendem é que a gente tem receptores, é... Fotorreceptores. E até mesmo tem fotorreceptores extroculares. Até mesmo nossa pele consegue sentir a luz. Então, é um mecanismo biológico desenvolvido por todo tipo de organismo vivo que a gente chama de ritmo circadiano, que é um relógio biológico dentro do cérebro e tem relógios periféricos em todos os órgãos, células, e eles coordenam o horário de atividade e ingesta de comida e o horário de inatividade e descanso do sistema gastrointestinal. Então, a gente já sabe que a cronobiologia, a crononutrição, como está começando a ser chamado, é, na verdade, um fator extremamente importante à saúde e as pessoas não imaginam quanto faz mal comer e ver luz fora do horário, né? Então, está sendo um dos novos tópicos de pesquisa. Eu já sabia disso, já tinha vivenciado isso há muito tempo atrás. Com o celular, acabei meio que, sabe, com faculdade, a quantidade de trabalho, etc. Depois de realmente ter mais me curado com o frugivorismo, eu comecei a aliviar um pouco esse conceito, mas agora estou voltando firme a não só estudar mais sobre cronobiologia, que hoje em dia tem muito mais dado do que na minha época, né? Quando eu comecei, as convicções eram de higienistas, mas a gente não tinha dado clínico ainda, sabe, tanto dado saindo, né? Mostrando que todo tipo de doença crônica é correlacionada à cronodirrupção, né? É, então... Não, que oito da noite, mãe? Dezoito. Comer com o sol. Exatamente. Agora essa questão do jejum... Eu só... Minha meta ontem eu parei de comer às sete da noite, né? No dia da entrevista, por exemplo, eu tinha parado de comer às cinco e meia e fui jogar tênis, joguei uma hora e meia de tênis, vim da entrevista, saí da entrevista quase uma hora e aí que eu fui quebrar meu jejum com meia jaca, né? Mas é... Fiquei quase vinte e uma horas aí em jejum, né? Mesmo jogando tênis. Mas eu sou saudável. Eu não sou um parâmetro pra pessoa usual, né? E óbvio, eu... Nem tudo que eu faço eu recomendo como nutricionista, entende? Porque eu preciso de evidência clínica pra poder fazer recomendação pra um paciente, né? Mas é... Eu já vivi... Nos dois primeiros anos de frugivorismo, eu comia três meses de banana, alface e tomate. Tipo assim... Passava três meses comendo quatro alimentos, sei lá. E diz aí a quantidade de atividade física que eu desempenhava e era engraçado porque minha mãe sempre falou Ah, garoto, frio, é chuva, não pode fazer isso porque vai... Vai ficar doente, vai ficar resfriado. Aí chegava no inverno, eu de shortinho saía pra surfar, saía pra nadar, saía pra correr na chuva e a galera inteira em casa espirrando cheio de casaco. Quando eu era o garoto mais doente da casa. Chegava qualquer inverno, eu sempre tava com febre e todo doente. Eu nunca mais doente, me exercitando duas horas por dia, sabe? Debaixo de chuva, sabe? Debaixo de sol, indo jogar tênis com meus amigos que eram atletas. Eu ficava duas horas jogando tênis, nunca me machucava. Não precisava de beber água. Não bebia água. Depois de duas horas, debaixo do sol do Rio de Janeiro de 40 graus. Não é verdade? E ela falava... Ela ainda tinha que... Doía meu coração quando ela começava a falar com a irmã dela. É, eu peguei uma gripe esse tempo, é brabo. Eu peguei esse tempo, né? Aí eu falava... Mãe, você jura? Eu tô de shortinho o dia inteiro, vocês estão de casaco. Eu não tô sentindo frio, vocês estão com frio. Vocês estão doentes, eu não tô doente. Você jura? Eu não faço igual a ele, tá? Eu sou... Normal? Não, eu não sou normal, mas... Não. Perdeu 30 quilos aí na brincadeira. Vocês veem ela magrinha hoje, mas já teve 30 quilos a mais. Tô com 69 anos e tem 7 anos que eu não tomo nenhum remédio. E não faço... Olha, ainda não tomo com a rostra. Não tomo carne. É, mas a quantidade de fruta é drasticamente maior. Restrição calórica, jejum... É, é, é. Não é... Você fala do arroz, mas não é todo dia. Não, não, não. Não, e assim, a minha primeira refeição é fruta, né? E você também, vocês estão falando da relação mãe e filho, né? É mesmo. A alimentação, velho, é o terror de toda mãe, né? A gente tem visto isso aqui. É, então quando eu comecei era o terror, né? Ela achou que eu ia morrer. Ah, se vocês... Só um parêntese. Enquanto a gente tá falando, pode ir olhando. Isso aqui é tudo receita feita crua, sem um açúcar, sem nada em ao fogo, sem nada inicializado. Ou seja, eu sou... Acredito eu que sou o único culinarista crudívoro no Brasil também, que não uso nenhum azeite, nenhum óleo de coco, nenhum xilitol, nenhum agave, nenhum shoyu, nada que... Nada, nada, nada embalado. E eu, depois de experiência própria, a gente teve a oportunidade de fazer um curso com o Eduardo. Eu digo, todas as informações que ele tem, é maravilhoso, mas aquilo ali é muito melhor. É gostoso, né? É tipo, é impressionante. É impressionante que fica bom. Fica bom. Você não sente falta. Eu queria dizer que essa história que ele contou aqui é tudo verdade, tá? Porque eu acompanhei de perto nesses 13 anos. Eu acompanhei de perto e o cara chovendo, chamando pra correr na chuva. Você anda com as testemunhas pra garantir. Ele mora aqui, ele mora aqui. Ele se mudou do Rio. Ele era meu vizinho no Rio, agora ele mudou pra cá. Eu me mudei pra cá e depois ele veio pra cá. Ele que me gritou. Ele que me gritou. Essa é a verdade. E eu queria complementar também sobre aquela última coisa que ele falou no slide ali, sobre o relacionamento interpessoal, de acordo com a dieta, o quanto influencia a dieta. Eu sou vegetariano há quase 13 anos, há 12 anos eu sou vegetariano. Não tenho uma dieta perfeita como a desse, porém só por ser vegetariano, que foi uma decisão que eu tomei na adolescência, com 20 anos de idade eu tomei essa decisão. Só por ser vegetariano eu não tomo um remédio, não fico doente também, porém tem uma série de coisas que eu ainda sofro, que eu ainda tenho pra melhorar por conta de não ter uma dieta perfeita. Mas, eu queria dizer que, por exemplo, minha mãe é vegetariana desde a adolescência também. Tem mais de 30 anos, muito mais. Então, assim, a relação que eu tenho com ela dentro de casa é fantástica. Nós dois somos amigos, a gente assiste Netflix todo dia. A gente nunca brinca. Me deu super bem com ela. Raramente a gente tem um desentendimento, eu queria dizer assim, que a dieta com certeza influencia sim, pra mim a experiência pessoal, a dieta influencia sim no seu relacionamento interpessoal com as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente de coração com as pessoas e a dieta sem dúvida nenhuma sempre influenciou na minha vida nesse sentido. Então, só queria corroborar aí com as informações que ele passou. E tá na literatura, né? O vegetariano sem melhor humor, menores níveis de inflamação, a gente sabe que, por exemplo, depressão é inflamação sistêmica no cérebro, tem vários dados já comprovados. Pessoas que crescem com junk food têm muito mais tendência a serem delinquentes na fase adulta, né? Todo psicopata americano levava SED, Standard American Diet, dieta americana padrão, sabe? Então, a primeira informação por 18 anos foi o controle de qualidade de alimentos, né? Então, tive a oportunidade de ter ideias pra poder... É, é... É econômico que é... É levantar a consciência. Aí cada um, dentro do seu trabalho, dentro do seu nicho, fazer isso. Por exemplo, se você tem contato com política ou você tem uma forma de alcançar a política, você tem como influenciar... Ou, por exemplo, a SVB tá influenciando agora as merendas e escolas em São Paulo, né? Segunda Sem Carne, etc. A Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu acho que agora em Brasília eu ouvi declaração que eles estão emitindo uma lei de proibir venda de carne processada em cantina de escola. A gente já sabe que a OMS classifica carne processada como cancerígeno desde 2016 ou 2017 e ainda assim é vendido pras nossas crianças, entende? Não é nem só pros adultos, é pras crianças também. Então, assim, é... A mudança é lenta, mas o jeito é realmente você fazer o possível dentro do seu nicho, né? É... Ser um jornalista e tentar jogar isso pra frente. E cada um ir fazendo dentro do possível, né? Mas é o trabalho de formiguinha. Mas a coisa mesmo ou é virar bilionário e patrocinar isso até no noticiário das 8 na Globo, né? É uma possibilidade. É uma possibilidade. A gente vai criando ideias de disseminar, né? A forma ideal é realmente, eu acho, que é uma fruticultura que acaba com todos os problemas. Mas é pra como a gente vai conseguir chegar nisso, realmente é só conscientização, né? A gente que sabe disso tentar alcançar postos superiores, né? Em política, em influência digital e coisas do gênero pra você começar... Por exemplo, hoje em dia até a Xuxa virou vegana. A Xuxa é vegana agora. Entende? Ela tem um poder de alcance público muito grande. Então, o que que acontece? Influencia muita gente a refletir sobre o assunto, né? É isso que a gente fala lá no canal. 100 mil pessoas, sabe? Muita gente já fala, pô, virei vegano, virei crudívoro, você salvou minha vida, etc. A forma é educar. É, eu penso que o primeiro passo é mudar a sua, né? Porque aí você começa não só a ser um referencial, um exemplo, como você também começa a compartilhar aquilo dali. É, eu tenho uma... É, eu tenho uma... É, eu tenho uma...